Fala galera do meu canal, abençoe o like e deixe as notificações do sininho e se inscreva no canal. Gente, eu inventei uma música bem daorinha, que miserável, não é? É, o senhor que está com o escritor? Eu estou uma paulada no coitado. Cientista consultou, é assim a minha música, gente. Cientista consultou, oh oh oh, Cientista consultou, oh oh, Ele sente muita dor, oh oh, Cientista consultou, oh oh, Cientista consultou, oh oh, Ele é muito daora, oh oh oh, Cientista consultou. E eu só inventei até aí, porque eu não tenho nada o que fazer com essa música. E eu vou gravar um vídeo com meus amigos, se eles quiserem. Com eu fazendo isso, beleza, gente? Cantando essa maravilha, dessa música, maravilhosa essa música, que além do mais é, foi minha, né, música. Ó, gente, se for um gol. E eu estou jogando, tá bom, Cientista, tá bom, gente? Tic, eu falei tic-tac, tic-tac. Viu, gente? Tic, eu falei tic-tac. Voltem lá no Cientista consultou, caeu, caeu, caeu. Ih, gravou. É tão, tão bom minha música. Só por isso, travou até. Por isso que é tão bom minha música. Isso, o marco 2 finalizou, ganhei. Nossa. E good bye. Vamos abrir uma caixa bralha, gente. Olha que feio. Sim, tem dinheiro. Tá bom. Isso, tá bem. Tumba, tumba. Oi, gente. Vamos jogar uma normal aqui com um... Que tá com 16, junto com o meu primo. Eles aqui são os melhores dos meus jogadores. Por isso que eles estão em classe, boas e poder bons. Por isso. Eu tô imitando um zumbi. E é melhor o x-fácil que essa internet não ajuda, que eu tô de Eugênio. Eu mato Eugênio, né? Óbvio. Mas eu só mato quando eu tô com a internet, porra. Volta. Na moitinha. Fica na moitinha. Só que elas melhoraram aí. Melhorou. Agora bora puxar. Vem aqui. Valeu. Oh, oh, oh. Sim, é que saca o chuteiro. Tá aqui. Amigo da... O chuteiro. Que merda. Pedimos do céu. Hoje é quinta-feira. Tu tá, tá. Tu tá. Esse foi o vídeo de hoje, gente. Tu tá, tá. Tu tá. Eu vou gravar outros vídeos daqui a pouco, eu acho. Até daqui a pouco, gente. Falou. Fui, foiii.